E como nós aqui no Decore adoramos falar da natureza e de tudo que remete ao que é natural pra dentro de casa, nós vamos falar de pedras aqui na Pietra com o Eliton. O Eliton, depois que nós apresentamos a Pietra pela primeira vez aqui no nosso Decore, eu te confesso que muita gente se apaixonou. Muita gente se apaixonou, Lelinha. A Procura em Pedras Naturais foi bem grande aqui na loja, viu? A gente, na verdade, quando fala de pedras naturais, a gente tá falando de natureza. E quando a gente traz a natureza pra dentro de casa, a gente traz uma energia diferente. Traz uma energia diferente, né? O clima do ambiente da casa muda, né? Inclusive as pedras naturais, ela traz uma sensação térmica, acústica pro ambiente da casa. Ah, é? Ah, não sabia disso não. Eu adoro, acho lindo, mas eu não sabia que tinha também essa questão de acústico e térmico. Tem, sim. Quando tá muito quente, né? Acaba se adaptando ao clima, é bem bacana. Agora, aqui a gente tem inúmeras possibilidades e hoje a gente vai falar de qual pedra? Hoje nós vamos falar da coleção da Pedra Espanha. Ué, Elton, e aqui todas essas pedras são as Pedras Espanha? Exato, Lelinha. Aqui é a nossa coleção completa de Pedras Espanhas. Inclusive eu vou chamar a Cássia pra explicar um pouco sobre esse produto. Cássia, mas essa é uma placa? Você viu, Lelinha? É uma placa artesanal, revestida em pedra, é uma placa de concreto. Isso veio pra facilitar o assentamento, a mão de obra, evita o desperdício na obra, evita aquela caçamba cheia de resíduo. Olha isso! Um assentador faz mais ou menos uns 20 metros dessa pedra por dia. Aí não precisa ficar cortando pedra, não faz sujeira, a obra fica limpa. Isso daqui é pra revolucionar a área da construção, né, Linha? Viabiliza o produto, viabiliza a mão de obra, porque a mão de obra normalmente é especializada, é caro, então essa daqui é bem fácil de fazer o assentamento que você não vai ter esse problema. Gente, a Cássia deu uma aula! Amei, Cássia, a explicação! Porque você sabe que na hora que eu vi essa pedra, desta forma em placas, eu achei interessante, mas eu realmente não tinha me atentado pra tudo isso que você disse. Realmente viabiliza a instalação, quer dizer, e muda provavelmente a produtividade, o rendimento. A produtividade, o rendimento, a limpeza, apartamento também, imagina, você assentar uma parede com uma pedra dessa, é barulho, é sujeira, é resíduo. Tudo isso, Lelinha, você vai economizar com essa placa tetris tones. Tem várias cores, várias tonalidades, dá um acabamento impecável, fica lindo e muito fácil de assentar, gente! Vamos lá, vamos ver, então, essa variedade enorme que você tem. Essa pedra aqui, qual que é? Essa daqui é a savana, que eu estava mostrando pra vocês, ela vem em placa também, observa a tonalidade dela, combina bem pra vários tipos de projeto. Essa daqui é a Everest, nesse cinza mais claro, harmoniza bem no interno, no externo, Lelinha, fica muito bonito também. Essa tigre, ó, é sucesso também, todo mundo que vem aqui gosta dela, pede orçamento dela, fica sensacional. Você vê que ela tem um brilho muito bonita. Essa golden é a da nossa fachada, todo mundo ama, sensacional esses tons terrosos que ela tem, harmoniza muito bem, tanto interno quanto externo, fica lindíssima. Pra quem gosta dos tons escuros também, ó, tem bastante coisa, gente. Essa cinza, olha que bonita que ela é. Tem essa mais clara, cinza claro, também tem um brilho, ó, a mulherada ama esse brilho, fica muito bonito em lavabo, pé direito duplo de escada, gente, fica muito bonito. Essa preta também, olha como que ela brilha bastante, chama bastante atenção no projeto, fica linda. Essa forest, Lelinha, traz essa sensação de natureza pra dentro de casa, amadeirado, ó. Você percebe que ela tem vários tons e todas essas são placas, gente. Fica muito bonito, dá um acabamento impecável na sua obra, viu? E a Pietra é isso, é produto, é um bom preço, é um atendimento excelente, é tudo isso junto e misturado. Ai, Lelinha, muito obrigada. É sempre uma alegria receber você aqui. Quero aproveitar pra chamar o seu público pra vir conhecer a nossa loja, tomar um café com a gente. Segue a gente no Instagram, tem bastante foto. Toda semana a gente tá postando foto nova. É aqui na rotatória da Praça Boa Aventura, número 304. Ué, então realmente o universo das pedras é apaixonante. Quanto mais eu conheço e vejo o produto, mais apaixonada eu fico. Lelinha, aqui a gente tem um mix completo em pedras naturais, tá? Realmente a gente nota isso, você tá de parabéns pelo trabalho de vocês. A Pietra, galeria de pedras, é o lugar que você se encanta. Se encanta com o universo da natureza, com as possibilidades da natureza dentro da sua casa. Vem tomar um café e conhecer tudo isso de perto.